O Atlético de Bahia, dormindo o jeito da tarde, tá saindo agora sim o Shaquille. E entrei no Sterling, não se esperava, eu pensei mais no Sterling que no... Ele diz, eu vejo que eu não tenho encerrada, né, que eu me saco demais, porque é ótimo ver o Shaquille. O Atlético de Bahia O Atlético de Bahia O Atlético de Bahia O Atlético de Bahia Tchau, tchau. Tchau, tchau.